Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, a polícia militar prendeu um homem por cometer o crime de homicídio. A vítima é Nilson Francisco Pires, de 49 anos. O suspeito usou uma arma, um canivete, perdão, como uma arma para atingir o Nilson. A gente conversa ao vivo sobre esse assunto com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão conosco acompanhando o MG Record. Este homem que foi preso tem 53 anos de idade e ele é suspeito de cometer este homicídio. Ele foi encontrado pela polícia militar dentro de um bar no centro da cidade de Turmalina. Ainda segundo a PM, este homem confessou ser o autor do homicídio que tirou a vida de Nilson Francisco Pires. Ele disse que atingiu o homem de 49 anos com um golpe de canivete no abdômen. De acordo com testemunhas, os dois estavam dentro de um bar, conversavam e bebiam normalmente, mas em determinado momento saíram para fora e começaram a discutir de maneira mais rígida. Foi então que Nilson Francisco Pires voltou para dentro do estabelecimento e, em seguida, saiu novamente para tirar satisfação com o suspeito de ser autor. Depois que isso aconteceu, ele já voltou para dentro do estabelecimento comercial pedindo socorro, dizendo que havia sido esfaqueado. O homem teve um ferimento de aproximadamente 10 centímetros e já deu entrada no Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Turmalina, sem vida. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Saulo.